Olá pessoal, tudo bem? Eu gravei o último vídeo falando sobre vida intelectual, sobre filosofia, teologia, por meio do conhecimento acessado na literatura e algumas pessoas me mandaram perguntas que eu vou responder por vídeo porque eu acredito que é de utilidade geral, vai funcionar e vai servir para muitas pessoas. Então vamos lá, uma pergunta recorrente é com relação à formação intelectual. Fernando, ok, entendi, então eu quero acessar esse conhecimento, preciso de dicas, né? O que eu devo ler? Então eu tô aqui na biblioteca, vou fazer o que? Vou pegar aqui ao vivo junto com vocês alguns livros e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Então eu vou jogar a câmera aqui, vou mudar a câmera e a gente vai lá, vamos conversar, vamos nessa. Pessoal, veja só, a primeira coisa que a gente tem que entender é que para trabalhar o nosso intelecto, nós precisamos fazer um exercício que é um exercício ensinado, inclusive na filosofia aristotélica. Nós precisamos, em primeiro lugar, expandir a nossa mente. Para expandir a nossa mente, o meio excelente é a poética. O que significa poética? Não é ler poesia, é, unicamente. Poética poética significa você expandir o seu imaginário. Você expandir o imaginário porque na imaginação tudo é possível. Então na imaginação você não se prende apenas ao mundo como ele se apresenta, mas você expande todos os exercícios mentais possíveis. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre dois tipos de expansão de imaginário que você pode fazer. Primeiro vamos falar sobre a expansão na leitura de grandes clássicos. Então você pega, por exemplo, aqui, Don Quixote de la Mancha. Esse clássico aqui é diferente de você falar, poxa, eu vou ler um livro assim incrível que, pô, todo mundo gosta, que é recomendadíssimo, mas é um livro atual. Esse livro aqui não é um livro atual, é um grande clássico. Qual é a diferença? Você lendo um livro como esse, você não irá aprender apenas sobre a história dos Cervantes ou ler um belo romance, não. Você vai aprender aqui sobre filosofia, sobre teologia, você vai aprender sobre psicologia e você estará lendo uma obra que acrescentará na tua vida com relação ao conhecimento para com toda a espécie humana. Temos outros grandes clássicos assim também, por exemplo, aqui, o John Milton, Paraíso Perdido. Então esse livro é um livro obrigatório, né? Esse livro aqui todo mundo tem que ler. Obrigado, um dia antes de morrer você vai ter que separar um tempinho na tua agenda aí para você ler Paraíso Perdido do John Milton. Porque assim como o Inferno de Dante, o Milton vai te ensinar a pensar, a entender o mundo invisível, a entender a relação, inclusive, a relação criador-criatura. Vamos pegar aqui um outro grande clássico nesse sentido. Vamos ver o que que a gente tem aqui. Temos, por exemplo, aqui, quer ver? A gente tem aqui Shakespeare, né? Então você pega Shakespeare, por exemplo. Shakespeare vai no mesmo sentido. Então você lê um Rei Lear, né? Você vai entender mais a espécie humana. Agora nós temos um outro tipo de exercício que você pode fazer para enriquecer a tua mente, enriquecer a tua vida intelectual, que é a leitura de livros, que são livros indiscutivelmente aprovados, mas que dizem respeito não mais, digamos, a toda a experiência humana, mas a um ponto focal, a um ponto mais perto, mais próximo de uma realidade específica. Como, por exemplo, nós temos aqui o Zolar. O Zolar, com o Germinal, ele vai mostrar para você como se desenvolveu a Europa após a Revolução Francesa. Então isso aqui é um trabalho jornalístico que ele fez com os trabalhadores das minas de carvão no interior da França. É um clássicaço. Todo mundo, se não leu, já ouviu falar. Então lendo o Zolar, você vai entender mais sobre Revolução Francesa, o que foi o pós-Revolução Francesa, como se desenvolveu a França e a Europa em geral com as ideias pregadas na Revolução Francesa e o que de fato veio a acontecer. Temos um outro romance, né? Super... Esse aqui é maravilhoso. Eu tenho um carinho incrível por esse livro, que é a Relíquia do Oessa de Queiroz. A Relíquia é um livro maravilhoso, né? E a escrita do Oessa de Queiroz te apresenta muito daquela inteligência sarcástica de Portugal, Espanha. Então, nessa história aqui, você terá uma análise crítica também sobre a religião, sobre o catolicismo, sobre a questão dos ícones e também uma viagem maravilhosa ao Egito. Então, você vai dar muita risada e vai conhecer muito também do que foi ali a produção intelectual em Portugal no século passado. A gente tem também outros grandes livros, como Os Sertões, do Euclides da Cunha, para falar sobre o Brasil, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Mesmo que você fale assim para mim, poxa, Fernando, gostei das indicações, achei interessante, mas a minha área de interesse é a filosofia. Ou então, não, a minha área de interesse, Fernando, é o estudo da história ou da sociologia. Entenda o seguinte, estamos falando de vida intelectual. Mesmo que você queira afinar a tua vida intelectual para uma ciência específica, você precisa saber como funciona a via do conhecimento. Isso aqui é uma questão humana, da nossa espécie. Na filosofia aristotélica, Aristóteles apresenta quatro vias de conhecimento. Então, ele vai dizer o seguinte, existe a via da poética, da dialética, da retórica e da lógica. Essas vias trabalham de uma forma gradativa. Então, em primeiro lugar, o que você precisa fazer é o exercício poético. Na poética, o que nós fazemos é expandir a nossa mente a tudo aquilo que é possível imaginar. Por isso, no exercício da poética, eu posso falar sobre Pegasus, unicórnio, dragão, vampiro. Posso falar sobre o que eu quiser. Homens que voam, árvores que falam. Eu posso falar o que eu quiser, porque não importa aquilo que de fato se materializou, mas aquilo que a minha mente pode pensar. Por que a poética precisa vir em primeiro lugar? Porque em primeiro lugar, você não tem que especificar, reduzir, mas sim expandir. Então, você expande a tudo aquilo que é possível. Não de realizar, mas de pensar. Após o exercício poético, você passa para o exercício dialético. Porque na dialética, você não vai mais lidar com tudo aquilo que é possível imaginar. Você já vai começar a filtrar. Então, por meio do exercício dialético, você vai começar a contrapor e assim descobrir as possibilidades. Poxa, é possível um homem voar? Então, você vai passar a lidar com as possibilidades. Depois do exercício dialético, você passa para o exercício retórico. Pois quando você começa a falar, você reduz da poética para as possibilidades e das possibilidades para as probabilidades. Ok, um homem pode até voar. Não com asas, porque ele não tem asa. Mas ele pode voar por meio de alguma engenhoca que ele vem a criar. Então, ele pode voar. Olha, é até possível, mas é improvável. A não ser que haja um produto que ele crie. Então, você começa a passar para as probabilidades. Por último, você lida com a questão da lógica. Então, na lógica, você vai entender realmente, mas peraí, faz lógica um ser humano sair voando? Isso não tem lógica. Então, você passa a afinar. Faça isso com a tua vida intelectual. Você quer estudar filosofia? Você quer estudar geografia? Entenda. Você tem que conhecer um Camões. Você tem que conhecer um Euclides da Cunha. Você tem que conhecer um Inferno de Dante, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos passar para a próxima fase. Vamos falar agora sobre o que nós devemos ler em filosofia. Gente, como no meu vídeo eu falei sobre literatura, filosofia e teologia, então eu vou seguir aqui a mesma linha, tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora partir para a filosofia. A filosofia é o seguinte. Você tem diversos produtos diferentes, como, por exemplo, você pode encontrar um Foucault falando sobre a história da loucura. Então, você tem um livro que, falando-se de filosofia, é um livro recente, tá? Então, nós temos outros livros, por exemplo, como o famoso e temido, né? O Fenomenologia do Espírito, do Hegel. Então, o Hegel escreve esse livro aqui que, na minha experiência, é o livro mais terrível de se ler no mundo da filosofia. Mas você não deve começar por aqui. Aqui nós estamos tratando das pessoas que querem entrar no mundo da filosofia, tá bom? Querem começar a ler filosofia. Onde você deve entrar? Por onde você deve começar? A minha indicação que eu faço para você. Nós temos Aristóteles, Platão, mas eu indico que você comece aqui, ó. Eu indico que você comece lendo os grandes clássicos de poesia grega, por exemplo. Então, quando você pega para ler um Eurípides, Heracles. Você vai ler Heracles. O que você está fazendo aqui? Você está lendo um texto naquela linha que nós comentamos, né? Da poética. Mas aqui é um texto que vai te apresentar o imaginário grego. Então, conhecendo o imaginário grego, ou, por exemplo, você lendo também esse baita livro aqui, que é o Apuleio, né? O Asno de Ouro. Você lendo o Asno de Ouro, você vai absorver uma quantidade de conteúdo relacionado não apenas à filosofia, mas à religião, às questões sociais. Por que isso é importante? Porque quando você partir para os diálogos socráticos, né? Os diálogos de Platão e também os grandes clássicos de Aristóteles, retórica, categorias ou outros livros, você já vai ter uma noção melhor da cosmovisão grega. Isso vai te ajudar por quê? Porque o primeiro livro de filosofia mesmo que você deve ler é esse daqui, ó. Você tem que começar a sua jornada de filosofia pela República de Platão. Começa por aqui. Vai na dica que eu estou te passando que você vai se dar bem. Comece na República de Platão. Por quê? Porque na República de Platão você lerá um texto de ética. Ler um texto de ética é ler uma filosofia que não apenas está lidando com uma imaginação na poética, mas sim uma imaginação relacionada a como o homem deve se portar em sociedade. É muito mais fácil para você tomar intimidade com a leitura de filosofia e você conseguir se situar na leitura do filósofo. Então você começa a leitura de filosofia mesmo lendo aqui Platão, a República. Depois de ler a República de Platão, você pode ler um texto de Aristóteles. E aí o que eu indico que você leia de Aristóteles? Eu indico que você leia isso daqui, ó. Eu indico que você leia a política. Porque a política de Aristóteles é um livro que vai na linha do República de Platão, mas aqui na política de Aristóteles você já tem um texto, digamos assim, mais avançado no sentido cronológico, um texto mais avançado e, portanto, um texto que vai lidar com questões de política na linha do República de Platão, que você já vai ter pegado uma intimidade aqui. E quando você chegar a Aristóteles, você vai ter agora uma bela noção de como Platão e Aristóteles, os dois grandes pais da produção filosófica, pensam e escrevem. Vai te dar uma intimidade muito melhor. Vamos então passar aqui para... Porque aqui, pessoal, você leu a República e leu a política, o que eu te indico fazer? Você já pode entrar no mundo da filosofia. Então você pega os diálogos socráticos, os diálogos de Platão e daí esses diálogos de Platão você lê na ordem que você quiser. Inclusive, essa edição que eu tenho aqui é a edição da Édipro, a editora Édipro. Essa coleção da editora Édipro você pode ler na sequência que eles publicaram mesmo. Então vocês veem... É porque o meu está desorganizado, né? Mas vocês podem fazer assim, ó. Lê o 1, depois o 2, o 3, pega o 4, 5, 6, 7. Pode ler na ordem que eles publicaram, que está excelente essa ordem aí. Aí você já pegou o jeito, você já vai deslanchado. Aí você pode ler o que você quiser, pode ir com Foucault, pode pegar o que você quiser, tá bom? Vamos falar agora do mundo da teologia? Vamos lá. O mundo da teologia, basicamente, né? Isso aqui eu não preciso nem mostrar. Basicamente, primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, né? Pelo amor de Deus, primeira coisa que você tem que fazer é pegar lá a Bíblia e pega uma edição da Bíblia. Você vai ter que ler a Bíblia, né? Básico. Então isso daqui eu não vou nem comentar. Por quê? Na Bíblia você vai conhecer todo o imaginário, toda a história, toda a geografia, toda a ética que irá chegar no cristianismo e proporcionar à igreja a construção da religião cristã. Então, isso aqui é básico, tá? Se você quer ler teologia, primeira coisa, você tem que ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse, sem pular nenhuma parte, tá bom, pessoal? Vai lendo tudo aí, sem pular genealogia, não pula nada não. Lê na íntegra, porque tudo ali tem um motivo, tá? Depois de você ler a Bíblia, então vamos começar o estudo da teologia. O que eu indico você a fazer? Você não precisa ler História da Igreja, tá? Não precisa cometer esse erro. Não leia História da Igreja. Por quê? Porque História da Igreja é longo, é um troço mais chato, mais técnico e não vai te proporcionar conhecimentos teológicos. Pode até te proporcionar, mas vai te proporcionar muito mais conhecimentos históricos. Então, o que eu indico que você leia? Eu indico que você leia materiais desse tipo aqui. Por exemplo, nós temos aqui João Calvino, a Instituição da Religião Cristã. Por que esse material é bom? Porque é um material de teologia sistemática. Teologia sistemática é uma produção de teologia onde o teólogo irá lidar com as questões da fé cristã de uma forma apologética e de uma forma explicativa. Ele vai explicar para você como se desenvolve a doutrina cristã. Então, em teologia sistemática, há diversas obras. Eu estou te mostrando aqui, lógico, estou te mostrando as que eu gosto e as que eu indico, porque eu sei que são excelentes. Então, se você ler a Instituição da Religião Cristã, você está lendo uma ótima teologia sistemática. Obviamente, a gente tem aqui a melhor teologia sistemática de todas. É indiscutível a teologia de São Tomás de Aquino. Qual é o problema da teologia de São Tomás de Aquino? Ela não é uma teologia escrita num método de prosa. É escrita num método dialético. Então, ler a teologia de São Tomás de Aquino é, hoje, praticamente, podemos dizer, humanamente impossível. Acaba sendo a teologia de São Tomás de Aquino um material de consulta. Você tem uma dúvida com relação à questão dos anjos. Aí você vem aqui e faz a consulta das questões relacionadas aos anjos. Ah, eu tenho uma dúvida de Espírito Santo, Trindade. Você vem aqui. Então, vou pegar aqui materiais que são materiais de leitura, hoje, para o imaginário atual, de uma leitura mais fácil. E ainda são livros densos e profundos. Então, vamos lá. Instituição da Religião Cristã do Calvino é excelente nesse sentido. Cidade de Deus, de Santo Agostinho. São os dois volumes. Então, primeiro, ele começa falando da cidade dos homens. E depois ele vai para a cidade de Deus. Então, aqui é interessantíssimo. Sem spoiler. Esse livro é uma leitura obrigatória. Você tem que ler. Você tem que ler isso daqui. Por quê? Aqui também é um material de teologia sistemática. Então, você lendo a cidade de Deus de Santo Agostinho, você está lendo um livro que, no final, você terá pouquíssimos pontos doutrinários que você ainda terá dúvida. Então, três livros básicos para você ler. Vamos lá. Leia a Instituição da Religião Cristã, de João Calvino. Leia a Cidade de Deus, do Santo Agostinho. E leia essa teologia sistemática aqui, que é incrível, que é do Hermann Bavink, As Maravilhas de Deus. Então, aqui, pessoal, se você ler esses três produtos aqui, esses três materiais de teologia, se você ler esses três, você vai ter aí um conjunto excelente de conhecimentos de teologia, com os quais você vai poder entrar no mundo da teologia e falar, não, agora eu vou ler outros tipos de material. Vou ler livros específicos, biografias, como o do Bonhoeffer, do Lefebvre, enfim. Aí você já entrou no mundo da teologia, aí você deslanja. Então, pessoal, finalizando. Primeiro de tudo, não tenha pressa na vida intelectual. Você é um ser intelectual, então você será intelectual o resto da vida, até morrer. Não tenha pressa, não tenha agonia, tá bom? A dica que eu te dou, leia o máximo que você puder. Poxa, Fernando, eu só posso ler 15 minutos por dia. Gente, a nossa vida é feita de fases. Então, tem época da sua vida que você está trabalhando pra caramba, tem época que você ganhou bebê, você não pode ler, tem época que você está desempregado, você... Então, não se aperreie, como diz no Nordeste. Não se aperreie. Leia no tempo que você tiver. Apenas seja fiel e honesto consigo mesmo. Então, poxa, leia o máximo que você puder. Se hoje você só pode ler 15 minutos, leia só 15. Mas se hoje você pode ler 5 horas por dia, leia 5 horas por dia, tá bom? Então, tem várias dicas que eu vou passar aqui picotado aí ao longo da semana. Eu vou botar aqui dicas curtas pra vocês, tá bom? Então, primeira delas, leia o máximo que você puder. Leia devagar. Todo livro bom, todo bom livro, deve ser lido devagar. E apenas os bons livros devem ser lidos. Não perca tempo com um livro ruim, sabe? O mesmo tempo que você demora pra ler uma palavra na língua portuguesa, numa literatura, por exemplo, de Camões, você demora pra ler a mesma palavra numa literatura idiota, num livro do Felipe Neto. Então, seja inteligente. Leia apenas livros excelentes. Por isso, eu indico um método de educação que é pela leitura de clássicos. Como eu tô mostrando pra vocês aqui, só clássico, tá bom? Então, leia o máximo possível. Não tenha agonia. Você será intelectual o resto da sua vida. E, vamos lá, seja organizado na tua leitura. Não faz assim, poxa, eu vou começar a ler um livro de teologia, um de filosofia e vou começar a ler um Machado de Assis. Não faça isso. Vai te atrapalhar. Como eu tô dizendo, não tenha agonia. Começa tranquilo. E comece por romance. Faça isso. Começa por romance. Sabe? Começa lendo Euclides da Cunha, lendo Machado, lendo Malavo Bilac, o Manuel Bandeira. Comece por aí. Não tenha agonia. Leia o romance de língua portuguesa? Poxa, beleza, deixa eu ler um português, né? Eu li aqui muitos autores brasileiros. Deixa eu ler um Fernando Pessoa. Ou deixa eu ler aqui um Eça de Queiroz. Leu aquilo ali? Aí você pode falar assim, poxa, deixa eu conhecer outras culturas. Aí você vai ler um romance russo, vai ler um Pushkin, vai ler um Dostoyevsky, vai ler um Zola, vai ler um Victor Hugo, vai ler um Shakespeare. Aí você vai começar a pegar outras culturas. Pessoal, se você ficar assim, um ano lendo romance, sabe? Oito meses lendo romance, você consegue ler, poxa, 15 grandes clássicos. Se desses 15 grandes clássicos você ler 5 brasileiros, né? E os outros 10 você vai distribuir em diversas culturas, cultura árabe, vai ler um Mil e uma Noites, um Decamerão, enfim. Você já vai ter uma expansão de imaginário excelente. Depois você passa para a leitura de outros temas, como por exemplo, filosofia, tá bom? Então segue esse caminho que eu estou passando para vocês aqui. No mais, eu vou passar, dar uma atenção maior para os comentários que eu estou vendo aqui nos vídeos, tá bom? Tem outros comentários que eu quero responder e tentarei respondê-los todos em forma de vídeo, porque eu estou vendo que o pessoal está consumindo os vídeos e está querendo avançar na vida intelectual, tá bom pessoal? Espero ter ajudado vocês. Vou tentar sempre ser o mais conciso possível, mas os temas aqui do canal são temas muito profundos, então não dá para fazer vídeo de 5 minutos, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima.